O que foi a Revolução Cubana? Como era Cuba antes? O que causou a Revolução? E como ficou depois? Você vai ver tudo aqui. Primeiramente, é preciso lembrar que Cuba era uma colônia espanhola, assim como muitos outros países da América. O que muda é que, ao se livrar dos espanhóis, Cuba passou a ter uma grande influência dos Estados Unidos. Isso porque os norte-americanos tiveram participação na Guerra da Independência Cubana, em 1898. Desta forma, Cuba não conquistou a independência como se esperava e, na verdade, se tornou uma espécie de protetorado dos Estados Unidos. Isso ocorreu devendo a Emenda Platt, da Constituição Cubana de 1901, que permitia aos Estados Unidos intervir em Cuba. Mas o problema se agrava na década de 50. Em 1952, o militar Fulgêncio Batista se candidatou a presidente. Ele já havia sido presidente entre 1940 e 1944. Porém, dessa vez, aparecia no máximo em terceiro nas pesquisas. Insatisfeito com isso, ele organizou um golpe de Estado dois meses antes da eleição. Esse golpe foi apoiado pelos Estados Unidos. Além do apoio norte-americano, Fulgêncio Batista alinhou-se aos grandes latifundiários de Cuba, que possuíam as maiores plantações de açúcar. E durante seu governo, a ilha passou a haver um grande abismo social, com os grandes latifundiários faturando cada vez mais e muitos cubanos vivendo na miséria. Faltava emprego, comida e perspectiva. No campo, 70% das crianças não frequentavam sequer a escola. Paralelo a isso, Cuba era dominada pela máfia norte-americana, que tinha grande influência no país sobre a distribuição de drogas, jogos de azar e prostituição. Cenário que gerou a revolta popular. A primeira ação da Revolução Cubana foi o ataque ao quartel de Moncada, em Santiago de Cuba, em 26 de julho de 1953. Fidel e outros 165 guerrilheiros tentavam depor o ditador Fulgêncio Batista, mas falhavam. Muitos guerreiros foram mortos, enquanto Fidel e Raul Castro foram condenados a 15 e 13 anos de prisão, respectivamente. Em busca de apoio popular, Batista cedeu as pressões e anistiou os opositores presos em 1955, que se exilaram no México. Lá conheceram Che Guevara e receberam treinamento para o segundo capítulo desta missão. Em 25 de novembro de 1956, 81 homens, incluindo Castro e Che Guevara, chegaram a Cuba. As forças militares de Batista, então, tentou ponteir os guerrilheiros e matou a maioria. Cerca de apenas 20 conseguiram se refugiar na Serra Maestra. Na região, o grupo começou a se fortalecer e organizar ataques a guarnições militares. E devido à insatisfação com os danos às propriedades americanas em solo cubano, o governo norte-americano decidiu impor um embargo ao fornecimento de armas ao governo de Fulgêncio Batista. Com o menor poder de fogo, Batista, então, tentou uma ofensiva à Serra Maestra e fracassou. Ao mesmo tempo que marcou eleições em 1958, mas intervindo para que o candidato dele fosse o vitorioso. Os dois fatos aditaram ainda mais os guerrilheiros que conquistaram a cidade de Santa Clara em 31 de dezembro de 1958. Percebendo que a situação era irreversível, Fulgêncio Batista, então, fugiu para a República Dominicana no dia seguinte. Tá gostando do vídeo? Então curte, se inscreve no canal e ative as notificações para você não perder nada do outro lado da história. Um capítulo importante da história da Revolução Cubana foi a participação feminina. Apesar do machismo de alguns membros, Fidel Castro entendia que o exército revolucionário não poderia repetir a mesma lógica dos exércitos capitalistas. Com isso, no exército da Revolução havia o pelotão Mariana Gradiales, um grupo de 13 mulheres na faixa dos 17 anos que participavam do movimento. Um dado curioso é que para definir quem seria a chefe do grupo, Fidel organizou uma prova de tiro. Quem acertasse a moeda a uma distância de 50 metros seria a escolhida, que foi Isabel Riello. Já o nome do pelotão de Mariana Gradiales foi escolhido por ter sido uma mulher negra combatente que por 10 anos cuidou dos feridos, subiu montanhas e cruzou rios na luta da independência cubana. Após a fuga de Batista, os revolucionários chegaram ao poder e começaram a implementar medidas que buscavam combater a desigualdade social existente em Cuba. Entre as medidas, estatizaram empresas instaladas no país e fizeram a reforma agrária. Na ocasião, 57% das terras do país estavam na mão de apenas 3% dos proprietários. Com a reforma, o limite de terras passou a ser de equivalentes a 400 hectares e com isso 100 mil cubanos foram beneficiados recebendo suas terras. As medidas, por outro lado, causaram revolta nos Estados Unidos, com empresas que foram estatizadas e territórios norte-americanos que foram alvos da reforma agrária. Com isso, os norte-americanos promoveram o embargo econômico à Cuba. A primeira medida, ainda em 1959, foi interromper a compra de açúcar de Cuba, que era o principal comércio da ilha caribenha. Isso serviu para aproximar Cuba ainda mais da União Soviética. Até então, Fidel e outros guerrilheiros ainda evitavam se apresentar como um governo socialista. A partir dos anos 60, Cuba passa a receber apoio da União Soviética e confiscou também refinarias das grandes petroleiras instaladas em Cuba. Os norte-americanos, então, ampliaram o embargo e também planejaram golpes ao governo de Fidel. Entre diversas tentativas, estava o episódio da Baía dos Porcos, quando forças armadas norte-americanas tentaram tomar o poder, mas fracassaram. A tentativa de invasão norte-americana à Cuba em 1961, na Baía dos Porcos, gerou um dos episódios mais tensos da Guerra Fria. Isso porque, ao perceber que os Estados Unidos tentariam derrubar o governo a qualquer custo, Fidel Castro estreitou ainda mais os laços com a União Soviética. Os soviéticos, então, elaboraram um projeto de instalação de mísseis de médio alcance na ilha caribenha. Portanto, ficando assim muito próximo dos Estados Unidos. Foi um momento de maior crise e que deixou o mundo mais próximo de um confronto nuclear. Principalmente quando o avião norte-americano, com o objetivo de fotografar as armas soviéticas, foi interceptado em espaço aéreo cubano. Porém, nada foi adiante e a negociação ocorreu de forma diplomática. A União Soviética aceitou retirar os mísseis da ilha com a garantia de que Cuba não seria invadida e que os norte-americanos também retirassem os mísseis instalados na Turquia. A Revolução Cubana deixou os Estados Unidos em alerta. O fato de ter um aliado da União Soviética praticamente no seu quintal, fez com que o país se antecipasse a qualquer outra investida comunista na região. Como isso, os Estados Unidos passaram a financiar e apoiar militarmente diversos golpes alinhados aos norte-americanos. Foi assim que surgiram as ditaduras no Brasil, na Argentina, no Chile, no Uruguai, entre outros. Gostou desse vídeo? Então se inscreve no canal e confira agora outros episódios do Outro Lado da História.